Júnior Vila O telefone tá tocando, meu probleminha tá chegando Não tem como resistir O teu perfume incendiando no meu quarto Eu deslizando nesse teu corpo suado, bebê Hoje a nossa noite é brilhante Vou ver você descendo, ver você subindo Ouvindo o seu gemido no meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê Vou ver você descendo, ver você subindo Ouvindo o seu gemido no meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê O telefone tá tocando, meu probleminha tá chegando Não tem como resistir O teu perfume incendiando no meu quarto Eu deslizando nesse teu corpo suado, bebê Hoje a nossa noite é brilhante Vou ver você descendo, ver você subindo Ouvindo o seu gemido no meu ouvidinho Senta, 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 bebê Senta, senta, bebê Vou ver você descendo, ver você subindo Ouvindo o seu gemido no meu ouvidinho Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê Vou ver você descendo Senta, senta, bebê Senta, senta, bebê É pra bater no paredão Senta, senta, bebê